De repente Prometi outra coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo Vem desculpe ao ir Vem, tá aí pro Brasil Vem agora, vai, avante, avanção da mão E se eu te liga de calma Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo É impossível esquecer o que é mal Isso eu te Aqui Passada a minha mal E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo Te esquecer Se você tiver avião Diretamente de picos Do meu piorinho Em nome de Alberto Fio Colossos Além de aviões Vem, tá aí Vem minha Cometi tanta coisa Jurei não te procurar Pai o teu coração para a mão E o desejo para voltar Me senti ligado em barriga Com a saudade amassada E que me sinto no andar E se você Acompanhada Me liga em disfarça Eu só me pergunto a dizer Me senti ligado em barriga Com a saudade amassada Se tiver sua falta E se você Tiver acompanhada Me liga em disfarça Eu só me pergunto a dizer Eu não consigo te esquecer Salta em salta em salta em salta Exatamente Foi difícil E quando a gente brilha Aí vê que mais se ama Esquece logo isso Vem com tudo aqui pra cama Foi difícil Um abraço E quando a gente brilha Aí vê que mais se ama Esquece logo isso E vem com tudo aqui Por isso é que me ama Sou esse cara que gostou Sou problemático Mas você sabe que eu não falo aqui Por isso é que me ama Joga uma pegada do CD Tá baguinho Vem brilha com vocês Ao vivo Foi difícil pra você acreditar Eu sou abacaxi da minha Chegou agora Quando estou assim Esquece logo isso Baguinho Foi difícil pra você acreditar Vai ver que mais se ama Esquece logo isso Vem com tudo aqui pra cama Por isso é que me ama Sou esse chave que você está vendo Sou problemático Que eu tô subindo Mas você sabe que eu sou fora da cama Por isso é que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Que eu tô subindo Mas você sabe que eu sou fora da cama Por isso é que me ama De nome de Nilson Traz O melhor vinho do Brasil Domingo de Chavão Domingo do Pagnes Cas facinho o CD Transcrição e Legendas por Quintena Coelho